Nesta dança sensual Quando o teu corpo me toca Fico tão fora de mim Os dois nesta dança pulados Num jogo de amor sem fim E nesta quizomba vencer o meu, o meu Os dois agarradinhos vêm levar-me ao céu Nesta dança sensual Com o meu corpo junto ao teu Vem dançar quem soube amor Com o ladinho estou e eu Nesta dança sensual Com o meu corpo junto ao teu Vem dançar quem soube amor Com o ladinho estou e eu Vem dançar quem soube amor Quando o teu corpo me toca Fico tão fora de mim Os dois nesta dança pulados Num jogo de amor sem fim E nesta quizomba vencer o meu, o meu Os dois agarradinhos vêm levar-me ao céu Nesta dança sensual Nesta dança sensual O meu corpo junto ao meu, o meu corpo junto ao teu Vem dançar quem soube amor Vem dançar quem soube amor